Ninguém dava bola nos primeiros dias. Pegou tudo o que precisa? Sim, tudo o que eu imaginar. Vamos lá. Bom, você parece bem animada. É a vela, Dick. O que? Naquele ditado, é melhor acender uma vela do que amaldiçoar a escuridão. Nós passamos os últimos dois anos amaldiçoando o muro. Se a gente conseguir acender as luzes no aguloste, vamos acender a primeira vela. Pois é, só tem um problema nisso. E qual é, Dick? A luz atrai um monte de insetos chatos. E fica bem mais fácil pra eles te acharem. Aê, chegamos. Merda. Frenéticos. Eu tava torcendo pra tá tudo limpo. Até parece que a gente ia ter sorte assim. Ok, acho que foram todos. Zucata. Beleza. Ok, pra consertar esse treco, eu vou precisar subir até lá. Você já fez isso antes? Não, mas existe uma primeira vez pra tudo, né? Beleza. Tá, vamos lá, me ajuda. Beleza, pronto? Um, dois, três. Se você cair, eu não vou ter como te segurar. Nossa, valeu. Eu vou tentar lembrar disso. Lagartixas. Vou deixar. Dick? Tô tentando. Lerda. Entendeu. president. Cale. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Ei, ei. Ei, ei. Ei, ei, ei. Caralho, de onde eles estão saindo? De todo lugar, aguenta aí! Terminei, vou descer. Ah, caralho! Bom, foi divertido. Temos que fazer isso de novo um dia desses. É, eu vou falar pro Esquizo colocar arame farpado aqui em volta pra manter os bichos longe. É, é bem o tipo de trabalho de merda que ele me passa. Relaxa. Eu preciso conferir mais uma coisa. Sempre preciso disso. E aí, tua patroa? Ok, como foi que... Não foi difícil somar dois mais dois, Dini? Você perdeu ela no campo de refugiados. Aquele é a norte de Bel Nero. E aí, nas últimas semanas, apareceram os helicópteros da Nero voando por aí. Estava esperando o quê? Um milagre? Que ela estivesse com eles de algum jeito? Mais ou menos isso. Mas ela não tá. Não. Sinto muito. Olha, não é nada, não. Só esquece isso. Ok. Tá todo mundo sabendo. Tô quase pronta. A energia do resort passa por aqui. Eu desliguei o disjuntor há uma semana pra não dar curto. Ok? Quando quiser. Beleza. Atenção. Ok. Os últimos meses foram difíceis. Não vou negar isso. Temos pouca comida, remédios, uma merda. Falta de tudo. Mas uma coisa temos de monte. E sem isso, nada mais faz sentido. Essa coisa é confiança. Há um tempo, os vagabundos chegaram no acampamento. Alguns disseram pra expulsá-los. Não temos o suficiente nem pra nós. Alguns disseram que não eram de confiança. Hoje, é a prova do que eu vim dizendo todo esse tempo. Nós precisamos de todos, todo mundo mesmo, que esteja disposto a viver aqui. Que esteja disposto a trabalhar, a nos ajudar, a reconstruir. Então, nos últimos meses, é o que a Rick vem fazendo todo esse tempo. Mas ela não pode fazer tudo. Precisa de ajuda. E vai acontecer hoje. Porque recebemos um vagabundo bem aqui. E teve a chance de conquistar a confiança. Hoje, estamos um passo mais longe da escuridão. Vem cá. Vem cá. Obrigado. Obrigado. Oh, meu Deus. Ei, ei, ei. Você gosta de alguém com uma garrafa de risco? Vem, vamos, vem comigo. Essa é a sua deixa. É, ah... Boa noite. Ei, o que houve? Ah, não é nada. Sei, vamos ver a Eddie. Então, a mulher na foto era ela? Era minha esposa, isso. Pergunta idiota. Eu sinto muito, Jake. Não, tudo bem. Ela... Ela morreu faz tempo. Mesmo assim, não deve ser fácil ter esperanças assim só pra... Sei lá. Eu queria... poder fazer alguma coisa. Bom, até tem. O quê? Para de falar nisso. Ok. Eddie? Eddie? Bom, a luz tá acesa. Acho que ela não tá aqui. Eddie, tá aí. Tá bom. Tira? Tira? Tira o quê? Tira a camisa e senta na mesa. Ei, olha só, não é nada. Deacon? Quer arranjar uma infecção? Eu posso ser uma engenheira, Dick. Mas, isso não quer dizer... Aham, que eu não sei limpar um corte. Eu não queria imaginar pelo jeito que tava acariciando aquelas... chaves e circuitos, ou seja, lá o que tava fazendo. Beleza. Isso. Pode doer. Só um pouquinho. Pronto? Ok. Ah, Jesus, ok. Mesmo? Por que a gente não esperar a Eddie voltar, hein? Oh, shh. Aguenta aí. Pronto. Terminei. Bebezão. Eu disse que não era nada. Você disse. Ah, uau. Você esteve mesmo na guerra. É, mais de uma. Caralho, é mesmo? Onde foi isso aqui? No Afeganistão, ou... no motoclube, ou depois? Eu, ah... Eu não lembro. E essa aqui? Ricky, eu... Eu não sei se... Não me disseram que a Eddie não gosta que... mexam nas coisas de trabalho dela. É. Também me disseram isso. E essa aqui? Ricky. Dick, eu não sou casada. Ok. Por que não volto amanhã pra ver a Eddie e ela pode te dizer como eu fiz um bom trabalho? Ricky, eu... Dick, tá... tá tudo bem. Não tem de quê. Ei, Dickon. Um dia desses, acenda uma vela. Às vezes é muito escuro e frio por aí. Não tem de quê. é? Não tem de... ação... não tem de derrô. Ah,ul! 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 Ahul! 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 E aí, Deacon, no que posso ajudar? É o Boozer. Ele tá bem? Sim, não, bom, ele não tá. Ele não tá doente nem nada, só que... Eu te disse que precisaria fazer grandes mudanças. Tem algum remédio por aqui? Tipo, antidepressivos ou algo assim? Não. Foi mal. Ok. Espera. Eu soube o que aconteceu. Como ele foi atrás dos caras que estavam matando os cachorros. É, e quase matou a gente fazendo isso. Bom, talvez essa seja a resposta. Quase matou a gente fazendo isso. Olha, o que o William adora tanto que tava disposto a arriscar a própria vida? Ele não precisa de ajuda pra curar o corpo. Precisa de ajuda pra curar a alma. Entendi. Valeu, Ed. E aí, Dico. E aí, Buzz. Tá legal, ok. Eu completo. Você gasta gasolina, Pacas, né? Tô aqui, se precisar. Tô aqui. Tô aqui. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti